Gestão de cobranças automática que cobra seus clientes por você? Não se preocupe, agora você tem uma nova aliada para acabar de vez com a inadimplência, a Supercobra. Com ela ficou muito mais fácil de vender, cobrar e lucrar. A gente sabe que cobrar cliente pode ser uma baita dor de cabeça, por isso desenvolvemos essa solução inovadora que envia notificações para quem for fazer o pagamento. Tudo automaticamente. Vem ver como a Supercobra é a gestão de cobranças que você sempre sonhou. Ao acessar sua conta InfinityPay pela web, clique em cobranças e depois em nova cobrança. Dá para receber pagamentos à distância no cartão de crédito ou Pix. Seu cliente escolhe como prefere pagar e você em até quantas parcelas quer vender. Tudo com flexibilidade e versatilidade para o seu negócio prosperar. Sem contar com a tranquilidade que você sempre tem com a InfinityPay de saber quanto vai receber, né? Na sequência, você define o contato do cliente. Assim, os lembretes de pagamento chegam à pessoa certa. Você só vai precisar do nome e do e-mail. As outras informações, como CPF e celular, são opcionais. Definiu o contato? Agora você pode descrever a cobrança para facilitar o controle depois. E por último, mas não menos importante, selecione a data de validade da sua cobrança. Tudo certo? Agora é só gerar a cobrança e pronto. Na mesma hora, seu cliente recebe um aviso no e-mail, poupando o seu tempo de enviar manualmente. Mas se preferir a moda antiga, sem problemas. É só copiar o link e mandar por onde quiser. WhatsApp, redes sociais ou e-mail. A escolha é sua. Você pode acompanhar todos os lançamentos na página inicial de cobranças com seu status de pagamento e outras informações. Lembrando que o cliente tem a liberdade de escolher como prefere pagar. Quando o cliente paga a cobrança, nós enviamos um e-mail confirmando o recebimento e o status muda automaticamente na sua conta. Fácil, né? Agora, melhor parte. O seu cliente vai receber lembretes nossos sobre o pagamento no contato que você informou. Garantindo que o valor cai em dia. Atrasos? Nunca mais. Você merece uma experiência de cobrança à prova de estresse. Use já a Supercobra e entre na era da máxima eficiência do seu dinheiro. Mas e a Supercobra e entre na era da máxima eficiência do seu dinheiro.